E olha, o Brasil tem hoje mais de 210 milhões de habitantes. Os números são do IBGE. Vamos ao Rio de Janeiro. Priscila Terezo traz os detalhes pra gente. Bom dia, Priscila. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. A gente começa com o estado do Rio de Janeiro, o terceiro mais populoso do país. A contagem do IBGE, fechada no dia 1º de julho, mostra que a população fluminense é de 17.264.943 pessoas. À frente do Rio de Janeiro estão Minas Gerais, com 21.168.791 habitantes. E São Paulo, que é o que tem a maior população, com 45.919.049 pessoas. Lembrando que esses três estados ficam na região sudeste. E no norte estão os três estados com a menor população. São eles em ordem decrescente. Acre, com 881.935 habitantes. Amapá, com 845.731. E por último, Roraima, com uma população de 605.771 pessoas. A estimativa total da população brasileira é de 210.147.125 pessoas. Os números completos você pode conferir na página ibge.gov.br. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Priscila, pelas suas informações. Tchau. 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 Obrigado.